Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Vamos falar hoje um pouquinho, vamos fazer uma atividade referente ao texto da semana passada, mas hoje vamos falar também um pouquinho sobre a questão do discurso direto e indireto, para que vocês entendam melhor como se dão as falas de um texto teatral ou dramático. Ok, galerinha? Vamos lá, vamos abrindo o slide para que ele possa nos ajudar a compreender do que é que nós estamos falando. Prontinho, vamos lá. Bom, quando se trata de discurso, a gente tem três tipos. Hoje vamos falar somente de dois, ok? Nós temos o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Eles são os tipos de discurso, eles são utilizados, né? São os tipos de discussão, são esses três tipos de discurso e são utilizados, né? No gênero narrativo, né? Que é justamente o texto teatral ou dramático, ele faz parte do gênero textual narrativo, né? E esses discursos, eles servem para introduzir as falas e os pensamentos dos personagens, certo? Então, o discurso direto, né? Falando do discurso direto em si, nós, o que que acontece, né? O narrador, o narrador, ele dá uma pausa na narração e passa a citar fielmente a fala do personagem, ou seja, no discurso direto, o narrador, ele dá uma pausa na sua narração e cita fielmente a fala do personagem, né? O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade, certo, gente? Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando do que é dito. E aí, quando chegar nos exemplos, vocês vão entender o porquê disso, certo? Então, chegamos nos exemplos, né? Estudei muito porque quero melhorar a minha nota de português e, assim, na próxima semana, poderei ir de férias com esse tempo maravilhoso. Ou seja, no discurso direto, quem é que fala? O próprio personagem. Perceberam aí? Rita, desliga a televisão, né? Ela tá dando uma ordem, fazendo um pedido. Rita, desliga a televisão. O próprio personagem está falando. O que estás aqui a fazer hoje, né? O próprio personagem está perguntando. Ele não tá precisando do narrador pra falar por ele. Então, o que é que acontece? O próprio personagem, né? Ele está falando. Está sendo citada fielmente a fala do personagem. Outro exemplo. Os formados repetiam. Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. O réu afirmou. Sou inocente. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Alô? Quem fala? Bom dia. Com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia, né? Viram aí? Bom, são dois exemplos, né? E o que é que acontece? O próprio personagem. Ou seja, no caso, a fala do personagem, ela é citada fielmente. Ok? Vamos para a próxima. Ou melhor, o próximo slide. Vamos para as características do discurso direto. Gente, o discurso direto, ele utiliza verbos de sende ou verbos de elocução. Ou seja, aqueles que têm relação com o verbo dizer, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre outros verbos, né? Utiliza também o sinal de pontuação. Traversão, exclamação, interrogação, dois pontos, aspas, né? E também tem a inserção do discurso no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada. Certo? Como vocês viram ali, né? Eu citei linhas isoladas e também citei o discurso no meio de um discurso completo, né? Com indireto e indireto, certo? Vocês perceberam pela sinalização, né? Traversão, exclamação, interrogação, dois pontos e aspas, os discursos diretos. Ok? Vamos lá. Agora, discurso indireto. O discurso indireto, o narrador, ele interfere na história, ou melhor, recapitulando, recapitulando, vamos lá, né? No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo as suas palavras, né? Aqui não encontramos as próprias palavras do personagem, ou seja, no discurso indireto, o personagem, ele não fala. Quem fala é o narrador por ele, ok? E vamos para as características do discurso indireto, né? Agora, dessa vez, eu fui para as características para depois ir para os exemplos, viu? Vamos lá. O discurso é narrado em terceira pessoa e no outro é em primeira pessoa, né? Algumas vezes são utilizados os verbos de sende ou de elocução, por exemplo, né? Falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, né? Ou entre outros, né? Contudo, não há utilização do travessão, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, depende de outras orações, né? O nome já está dizendo subordinado. Então, quando se é subordinado, depende de uma outra oração, o que pode ser marcado através da conjunção que, ou seja, a utilização do verbo mais o que, certo, gente? Vamos aí para os exemplos agora. Só um instantinho. Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. O réu afirmou que era inocente. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar, cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Outro exemplo, né? Ele disse que eu tinha estudado muito porque queria melhorar a sua nota de português. E, assim, na semana seguinte, poderia ir de férias com aquele tempo maravilhoso. Aí, no caso, discurso indireto. Eu acabei deixando aqui esses nomes de discurso indireto, mas todos esses exemplos são discursos indiretos, certo, gente? Ela pediu a Rita para que desligasse a televisão. Lá vocês viram que tinha Rita, desliga a televisão, não foi? Então, lá era discurso direto e agora ela pediu a Rita para que desligasse a televisão. Discurso indireto. Ele perguntou o que estava ali a fazer naquele dia. Perceberam, galerinha? Bom, aqui no caso, né? Quem fala é o narrador, ele fala pelo personagem. No discurso direto, né? A fala do personagem, ela é citada integralmente. Ou seja, o personagem é que fala, né? Vamos para mais outro slide. Agora, nesse slide, a gente vai ver aqui como é que se transpõe do discurso direto para o indireto, certo, gente? E quais são as alterações necessárias para que isso aconteça? Vamos lá? Preciso no discurso direto. Eu vou ler primeiro, depois eu leio o discurso indireto e vejam aí as modificações que precisam ser feitas, ok? Preciso sair por alguns instantes. Aqui, é enunciado em primeira pessoa. Preste atenção. Discurso direto, primeira pessoa. Discurso indireto, terceira pessoa. Disse que precisava sair por alguns instantes. É enunciado em terceira pessoa. Sou a pessoa com quem falou há pouco, né? Olha aí, presente, primeira pessoa. Discurso indireto. Disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco. É enunciado no pretérito imperfeito, né? Não li o jornal hoje. Enunciado no pretérito perfeito. Não li o jornal hoje. O que é que acontece? Ele não leu o jornal e pronto. Acabou. Ação concluída, né? Disse que não tinha lido o jornal. Enunciado no pretérito mais que perfeito, né, gente? Agora vamos para o próximo, né? O que falar relativamente sobre aquele assunto? Enunciado no futuro do presente. Ele está fazendo essas ligações com os verbos, gente? Para que vocês tenham noção, né? Uma localização no espaço, assim, por dizer, né? Quando acontece, quando acontece no presente. Quando já passou, né? Um passado que já foi concluído. Um passado que ainda está, né? Em, como é que eu posso dizer? Ainda está acontecendo. E um passado, uma coisa que já, que... Como é que eu posso dizer o mais que perfeito? Esqueci agora como é que eu posso dizer o mais que perfeito. Mas é mais ou menos assim como o Taê já disse que ele não tinha lido o jornal. Então, passou, mas é um passado próximo, certo? Vamos lá. O que fará relativamente sobre aquele assunto enunciado no futuro do presente? Perguntou-me o que faria relativamente sobre aquele assunto enunciado no futuro do pretérito, né, gente? Então, um futuro... Vejam aí, direitinho. Não me ligues mais. Enunciado no modo imperativo, né? Não me ligues mais. Ele está fazendo o pedido, dando uma ordem, né? Por isso que está no modo imperativo. Pediu que não lhe ligasse mais. Enunciado no modo subjuntivo, né? Isso não é nada agradável. Pronome demonstrativo em primeira pessoa. Olha aí, gente. Isso não é nada agradável. Isto, no caso, né? Pronome demonstrativo. Isto não é nada agradável. Disse que aquilo não era nada agradável. Pronome demonstrativo em terceira pessoa. Disse que aquilo, né, não era nada agradável. Vivemos muito bem aqui. Adverbio de lugar, aqui. Disse que viviam muito bem lá, né? Adverbio de lugar, lá. Certo? Agora vamos, né? A atividade que é para ser feita. Linguagem do texto. Página 126 e 127. Agora nós vamos para o livro didático. Gente, me acompanhem aqui. Linguagem do texto. Página 126 e 127. Página 126. Primeira questão. Releio esse trecho do diálogo em discurso direto. Das personagens do texto Romeu e Julieta. Personagem do texto, Romeu e Julieta. Discurso direto. Então, os próprios personagens falam, não é isso? Romeu. Eu juro, meu amor, pela lua abençoada que banha em prata as copas do pomar. Julieta. Não jure pela lua que é inconstante e muda todo mês em sua órbita. Pro seu amor não ser também instável. Romeu. Por que devo jurar? Julieta. Não jure nunca. Ou, se eu fizer, jure só por si mesmo. Letra A. Descreva como é marcada a fala de cada personagem no texto dramático. Vejam aí como é que você vai saber que é cada um do personagem, a troca do personagem no texto dramático. Ponham aí com suas palavras. B. Se o texto estivesse escrito como a seguir, como a seguir, expressaria a mesma mensagem, teria a mesma função do texto teatral? Explique. Vejam que o texto teatral, ele tem uma forma diferente de ser escrito. Não é isso? Agora vamos ver aqui esse trechinho aqui embaixo. Romeu jurou seu amor a Julieta pela lua que iluminava as copas das árvores no pomar. Julieta, porém, pediu que não jurasse pela lua. Ela explicou-lhe que a lua é inconstante porque muda de órbita todo mês. Portanto, o amor deles não poderia ser inconstante como a lua. Romeu perguntou a ela pelo que poderia jurar seu amor. Ela pediu que não jurasse ou se assim o fizesse, que fosse só para si mesmo. Ou seja, gente, aqui o discurso ele é indireto. Por quê? Porque foi o narrador que falou pelo personagem. Certo? Vamos lá. Letra C, né? No quadro B, do item B, o texto foi transcrito no discurso indireto. Quem reproduz a fala dos personagens nesse texto? Explique. Acabei de falar, né? Qualquer coisa, voltem aí. Ou então, quem prestou atenção já matou a charada para responder essa questão, certo? Letra D. Como você acha que foi feita essa transcrição do discurso direto para o indireto? Hein, gente? Como será que foi feito, né? O personagem falava por si no discurso direto. Depois foi passado para o discurso indireto, né? O narrador falando pelo personagem, certo? Como é que vocês acham que isso foi feito, essa mudança foi feita? Aí vocês vão colocar aí com as palavras de vocês, mas desde que, né? De forma correta, ok? Segunda questão. Releia atentamente a fala a seguir. Romer. Tristes mil vezes minha luz se foi. O amor busca o amor como um menino. Corre da escola para não trabalhar. Amor, longe do amor, tem destino. Igual ao do vadio a estudar. Letra A. Responda, né? Essa fala do Romeu apresenta a linguagem conotativa, ou seja, sentido figurado. Aquele sentido que não é o real, né? Gente, que não é aquele sentido real. É o sentido figurado, né? Lembre-se que aqui nós estamos na linguagem teatral. Então, tem muito do sentido figurado, conotativo. Ou denotativa, sentido literal. E aí, gente, vocês acham que foi o quê? Linguagem conotativa ou denotativa. Mas aí vocês vão ver, né? Denotativa, sentido literal, sentido real, certo? Conotativa, sentido figurado. Denotativa, sentido real. Essa linguagem é usada apenas nessa fala ou na maior parte do texto? Explique. Tem duas perguntas e uma justificativa. A primeira. Essa fala do Romeu apresenta a linguagem conotativa ou denotativa? Depois. Essa linguagem é usada apenas nessa fala e na maior parte do texto? E depois a justificativa, né? Que você vai explicar as duas perguntas feitas anteriormente, né? De acordo com a resposta de você dele. Bem. Identifique e transcreva uma palavra ou expressão que indica exagero, né? Veja aqui nesse fragmentozinho do texto, certo? Nesse trechinho. Identifique e transcreva uma palavra ou expressão que indica exagero, certo? C. Que ideia o personagem pretende passar quando afirma que o amor busca o amor? Hein, gente? O que é que ele tá querendo dizer com isso, né? O que é que ele tá pretendendo afirmar com essa frasezinha aí. D. No verso. Tristes mil vezes minha luz se foi. Romeu usa a palavra luz para se referir a amada. Que sentido tem essa palavra nesse contexto? E aí, gente? Dentro desse contexto, quando ele fala de luz, qual é o sentido que tem essa palavra, né? O que é que ela representa dentro do texto, né? Como é que essa luz tá... Qual é o significado da palavra luz aí dentro? Certo? Vocês vão dizer. Terceira questão. Relê atentamente o trecho a seguir. Romeu. Quisera eu ser pássaro. Julieta. E eu também. Mas iria matá-lo só de afagos. Foi tão doce esta boa noite agora. Que eu direi boa noite até a aurora. Sabe, Julieta? Vocês sabem que... Como é o nome disso, gente? Publica, né? Romeu. Tenha sono com seus olhos, paz no seio. Por sono e paz tão doces eu anseio. Sorria a aurora ao escuro pesado. No leste a luz já deixa o céu rajado. Vou à cela do pai da minha alma. Pra falar disso e ter ajuda e calma. Responda. Letra A. Quanto à estrutura do texto dramático? Como as falas dos personagens são organizadas nessa tradução de Romeu e Julieta? Explique. Aí vocês vão dizer aí como é que elas são organizadas. Se é em prosa, se é em verso. E aí vocês vão explicar o porquê. Certo? Bem. Que recurso sonoro é utilizado em muitas falas do texto? Que efeitos de sentido o uso desse recurso produz? E aí, gente? O que é que vocês acham? Eles são feitos em prosa ou verso? Aí a resposta da questão anterior, certo? De certa forma, vai dar também a da outra questão, certo? A questão do recurso sonoro, né? A questão da rima, do ritmo, né? Vejam aí direitinho o que é que eu tô querendo dizer nessas meias palavras, né? Nas entrelinhas das minhas palavras e ponham aí, certo? C, identifique e transcreva as expressões que apresentam sentido de exagero, né? Alguma hipérbole aí, gente. Sentido de exagero. D, identifique e transcreva palavras ou expressões que remetem às sensações sensoriais de tato, visão e paladar, né? É, tato, visão e paladar. Vejam aí o que é que tá dentro desse pedacinho aqui de texto, né? Que transmite essas sensações, tato, visão e paladar, certo? Letra E, identifique e transcreva os versos que apresentam sentido de contraste. Contraste que ele tá falando é alguma relação contrária, certo? Uma oposição aqui, ok, gente? Vocês vão pegar, identificar e vão transcrever pro caderno de vocês. Letra F, em sua opinião, o que pode significar os versos? Vou à cela do pai da minha alma pra falar disso e ter ajuda e calma. O que é que significa esse verso, né? É usado no sentido literal ou figurado? Ele é usado no sentido literal, certo? O sentido literal é o sentido denotativo, né? O sentido real. Ou no sentido figurado, no sentido conotativo. Aquele sentido que não é real, né? Sentido figurado, ele não é real. Sentido literal é o sentido denotativo, aquele sentido que é real, né? E aí, gente, vocês acham que essa frase aqui voa à cela do pai da minha alma pra falar disso e ter ajuda e calma. Foi no sentido literal ou foi no sentido figurado? Denotativo ou conotativo? Põe aí, certo? Letra G, identifique e transcreva expressões que ele configura com comparação direta. Vejam aí, gente, né? Olhem aí onde é que vocês podem, no caso, identificar uma metáfora, uma comparação direta, certo? Vejam aí e põem no caderninho de vocês. Lembre-se que essa terceira questão, ela é toda em relação a esse trechinho daqui do texto, certo? E nós vamos ficando por aqui na aula dessa semana, galerinha. Ou melhor, desta semana, galerinha, né? Estamos nela, então é desta semana, certo? Bom, lembrando também que pra que nós possamos saber se estamos indo bem, né? Se nós estamos fazendo a coisa certa, é necessário que vocês curtam o canal da Educação Itabaianinha. Vão lá no vídeo, curtam também, comentem, certo? Vou ficar muito grata se vocês comentarem no vídeo pra que eu possa ver o que é que vocês estão achando dele. Certo, galerinha? Outra coisa, né? Máscara no rosto ainda e álcool 70, ó gelo líquido para fazer a sepsia, limpeza das mãos, certo? E agora vamos pra nossa despedida ritual, né, galerinha? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima. Confia em Deus! Confia em Deus!